E Lampião é o marco da história do Nordeste. Nós jamais poderemos discutir as questões políticas, sociológicas, filosóficas, sem se colocar como referência a figura de Virgulino Ferreira da Silva. No que diz respeito ele ser bandido, ele ter sido herói, pouco importa. O que importa é que ele foi, ele é realmente história. Olha, Lampião é tema de estudos nas mais diversas e renomadas universidades do planeta. E essa missa que se promove todo ano aqui na Grota de Angicos, no município de Poço Redondo, no estado de Sergipe, é a cada dia uma maneira de a gente colocar em pauta essa questão, que sem sombra de dúvidas, na minha opinião, na minha visão, é um orgulho para nós, nordestino, mais precisamente nós, oriundos da região do polígono das secas. Lampião precisa ser discutido e estudado com mais profundidade. Lampião precisa ser analisado nas questões sociológicas, no que diz respeito às questões políticas e até na questão da criminologia. Nós temos visto que, recentemente, os mais renomados criminalistas da América Latina têm procurado estudar cuidadosamente a personalidade e a figura do homem que foi Lampião e, mais precisamente, o fenômeno cangaço. Olha, o que eu posso asseverar com convicção é que nós aqui, nesse local, estamos num dos maiores marcos da história brasileira e, na minha opinião, o segundo maior marco da história nordestina. Pois aqui não foi só a morte de Lampião, de Maria Bonita e de seus nove companheiros, por si só, um fato histórico. Mas foi aqui que terminou o fenômeno cangaço que vinha varando séculos nesse nordeste brasileiro. Sou Inóquia Araújo, sou jornalista, sou sergipano, mas tive a oportunidade de fazer parte do movimento histórico de canudos que nasceu em 1984, lá na beira do Açude, em Cocorobor. E eu quero oferecer a todos vocês, até porque canudos foi benço de vários cagaceiros também, um poemazinho que eu escrevi e deu o nome de Grito de Dor. Encravado na caatinga, resignado, vivendo a míngua, o sertanejo padece, resiste a seca e nos murece. A farinha, a rapadura, o bode, é o sustento. Transporte certo, é o jumento. E o mandacaru, suporte e salvação, que no fogo vira reação, salvando alguns animais. O sofrimento é demais. E canudos é o verso da dor, da resistência e do amor do povo de Conselheiro, os mais temidos guerreiros que esta pátria conhece. O poder maltrata e aborrece toda uma luta profunda. Vem o Açude e inunda as ruínas mais históricas, de lutas, sabedorias heróicas. E as terras certas perdem o povo. O grilheiro avança de novo. A comunidade agonizante se atiça. Temos água, não temos justiça. Só nos resta a Altear e Péus. E o povo, mesmo assim, tira o chapéu para o doutor enganador. E a palavra bonita, enganador, de um povo cheio de esperança, que guarda sempre a lembrança de sua terra, seu berço, seu lar. Os partidos, os movimentos, a Santíssima, a CMA, resistência, luta, esplendor, o menos grito e menos dor. E o Nordeste, a política, o dinheiro, a cobiça. Do povo, a fome, o medo e sede de justiça. Viva o Nordeste brasileiro! Eu queria, nesse momento, pedir a Deus que pudesse iluminar a todos nós que estamos aqui, principalmente a nós, nordestinos, aos jovens, aos pesquisadores, que muitas vezes esquecem da nossa história, da nossa vida, daquilo que ocorreu tão perto da gente, para olhar o que está tão longe, valorizar, às vezes, coisas que a gente nem conhece. Que a gente possa, que Deus ilumine a todos que estão construindo esse patrimônio para a história do nosso povo, da nossa geração e da geração futura, que as condições possam surgirem cada vez mais. É uma honra para mim estar novamente aqui na presença de Frei Enoque e das pessoas que já estiveram em outras oportunidades aqui, e da qual eu tenha participado. Nós já participamos várias vezes aqui da missa. Eu acho isso muito importante porque é um marco que mostra que Lampião não morreu em 38, não morreu no dia 28 de julho. Lampião está vivo até hoje e cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos no ano de 40, nós tínhamos quatro livros escritos sobre Lampião. Hoje nós temos 160. Muito bem. Olha, nós daqui, olha, desse riacho para cá é município de Poço Redondo, Estado de Sergipe. Desse riacho para lá, Nelson, é município de Canidé do São Francisco, Estado de Sergipe também. Agora a gente já viu que Lampião conseguiu ser de todos. Tanto que está aqui, diga aí, o Padre Francisco, de Monte Alegre de Sergipe, aqui próximo também. Padre Francisco, de Monte Alegre de Sergipe. Tem eu, sou Enoque. Lampião. Presente. Maria Bonita. Presente. Luiz Pedro. Luiz Pedro. Presente. Quinta-feira. Presente. Hernadina. Presente. Merculhão. Presente. Quem sabe? Presente. E os desconhecidos também, que nem se tem certeza. A vida que só é ruim, quando não chove no chão, mas se chover, dá de tudo, a cura tem de montão. Tomara, deixou valor, Tomara, meu pessoal, só deixo meu carinho, que o outro não faltará. Só deixo meu carinho, que o outro não faltará. Eu só deixo meu carinho, no último pau de arar. Eu só deixo meu carinho, no último pau de arar. A vida que só é ruim, quando não chove no chão, mas se chover, dá de tudo, a cura tem de montão. Tomara, que sova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu carinho, no último pau de arar. Eu só deixo meu carinho, no último pau de arar. Eu só deixo minha patinha, tem com flor e no bolso, e vou der com o seu palho, pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda, fixa da terra na tala, que outros cantos não para. Só deixo meu carinho, no último pau de arar. Eu só deixo meu carinho, no último pau de arar. Como ai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Pai, nós os pedimos, olhe por todos nós, e dai-nos participar da construção do vosso reino, porque tudo é vosso, o poder, a glória, para sempre. e para sempre. E para sempre. E para sempre.